Salve, netos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou aqui fazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Terraria, por que esse jogo é tão viciante? Bom, é de um canal que eu não conheço, eu vi que vocês pediram para um caramba nos comentários. Desculpa a demora, porque vocês sabem que o Negão aqui é a gente, e tem muita coisa para resolver. Enfim, eu não vou ficar dando detalhes das minhas missões, mas eu trouxe para vocês aí para poder assistir agora, é lá do canal Azul, tá bom? Então bora assistir para ver que jogo é esse. Se eu não conheço esse jogo, também como não conheço esse canal. Eu vou conhecer os dois agora, beleza? Com certeza! Então não vai deixando o seu like bem esperto para ajudar o Negão se inscrevam no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delicia, hein? Eita, essa poderosa Black Shark está aqui! Para vocês beijarem à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu! ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA Oxe! ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA ALEXANDRE MARIA FICIM Matrix ALEXANDRE MARIA Incomunição Que doideira é essa? Olha, 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 olha Nossa, que introdução grande dessa parte desse jogo Vamos ver, será que é bom? Intro Só um minutinho Ah sim, agora ficou ó, uma merda Muito melhor No começo o jogador tem apenas 3 ferramentas A espada, o machado e a picareta do Minecraft O ideal é que você derrube algumas árvores e construa uma casa o mais rápido possível Pra evitar os cobradores de aluguéis que aparecem de noite Sério, a primeira noite pode ser um verdadeiro pesadelo diabólico sem uma base pra te proteger Os inimigos aparecem com mais frequência que as minhas dívidas Tem até o olho gordo da inveja Oxi Que canal de opinião, vai formar alguém que falece Pra piorar a situação, esse micro sorvetinho disfarçado de espada Não causa nem cócegas nos monstros Então o melhor por enquanto é ficar dentro de casa que nem um medroso Depois de montar o santuário sagrado, estamos livres para fazer o que quisermos Pô, que legal Azulão, então é que nem um mine lixo né, só que 2D Mais ou menos, sabe, pense no Minecraft como andar com uma bicicleta com rodinhas Enquanto Terraria é uma moto turbinada Quer dizer, os conceitos básicos realmente estão aqui Mundos gerados aleatoriamente, a mineração, a banquinha de trabalho para fazer o famoso Crafting Guys Se você gosta de Minecraft, então provavelmente vai amar Terraria Ouviu Vermelha? Você vai gostar de Apenas com o balde que dá pra notar o quão criativo o jogo é Itens de um mesmo set dão bônus secretos Picaretas novas são mais rápidas e quebram blocos que antes eram indestrutíveis A cada descida nas cavernas você se sente mais forte Que nem um giga-shed pronto para conquistar um Sei lá quem giga-shed Desbravando as outras áreas em busca de itens exclusivos daquela região Menos, menos essa parte porque ela é muito assustadora pra mim O que aconteceu com as flores? Apesar da liberdade insana de fazer o que quiser a qualquer momento Existe toda uma progressão divina por trás que de alguma forma Mantém esse equilíbrio caótico em ordem É tipo uma engenharia reversa Oui, oui, nobre messier Esse me parece Minecraft do Paraguai Ah, bem, você está absolutamente correto Muito obrigado por assistirem e até a próxima Maué Tolo, estamos apenas no primeiro vagão do trem de conteúdo que essa obra-prima apresenta Temos os chefes, as 700 armas diferentes, os equipamentos Os desenvolvedores pegaram o conceito de Mine Lixo E evoluíram para o próximo nível de criatividade É como se o jogo fosse um quadro em branco E as tintas foram espalhadas pelo mundo para criarem essa obra-prima lendária Não importa o que seja escolhido Sarcasmo Sempre vai ser divertido Honestamente, eu não consigo pensar em nada que não seja possível de se fazer por aqui Dá até para ser o Waluigi, velho 10 de 10, estou certo ou estou certo? Porém, segura a picareta aí, parceiro Nem tudo nesse mundo é perfeito Como diria o lendário filósofo grego Aristóteles O seu maior ponto forte é também a sua maior fraqueza Ih, rapaz Imagina a Terraria como um bolo de chocolate infinito E lá no meio tem um recheio de Nutella trufado Cada pedaço vai ser uma delícia divina, com certeza Ei Mas até você chegar na parte principal O seu corpo vai estar gritando de diabetes interna A progressão do jogo exige dias, talvez semanas Para enfrentar os chefes mais avançados Algumas armas dependem de horas de farm E na maioria das vezes O jogador fica mais perdido do que uma criança no Carrefour E quanto mais próximo do final Mais catastrófica é a situação É por isso que eu gosto de dividir Terraria em 3 partes A boa, a legal e a... Crianche Acho boa Vamos lá As praias paradisíacas Sério, existe algo melhor do que sentar em uma cadeira E escutar as ondinhas do mar? Mas o que isso tem a ver com Terraria, velho? O que dá pra fazer pra ter essa sensação de relaxamento Depois de um longo dia estressante de trabalho? Fala aí Ou de estudos? A resposta é tão simples quanto deixar o pequeno Pedrinho pistoleta Basta construir a sua base e ficar explorando as cavernas durante horas? Essa é a minha parte favorita do jogo Graças ao quão rápido é possível mergulhar na diversão A caverna tem 3 elementos principais Inimigos, tesouros e por último, mas não menos importante Você deixar o like no vídeo, guys, que não custa não Cavernas, ok? Cavernas São múltiplas áreas que se conectam entre si Boa, boa É como se fosse um playground de um shopping te puxando pros vários banquedos que existem lá Você escorrega e tá na piscina de bolinhas? Mergulha até chegar em um lugar azul com neon cheio de cogumelos? Até o cheiro do chulé é autêntico? Então, pra escapar do gás tóxico, você encontra uma saída pelo teto E dá de cara com um baú de tesouros Às vezes, é até difícil de parar de explorar de tão viciante que é, sabe? Por instinto, um monte de gente começa cavando uma linha reta no chão Isso já aconteceu várias vezes comigo Diferente do Mine Lixo, esse jogo tem uma coisa que se chama level design Já ouviu falar dessa, Pedrinho? Interessante Olha Olha Uma bota que deixa o personagem mais rápido Até mesmo uma garrafa com água dentro Nossa, grande coisa Você vai beber água, né? É aí que você se engana, pequeno Pedrinho estu... A garrafa contém o poder de uma tsunami Que faz o jogador pular duas vezes no ar graças à fúria dos sete mares Apenas com esse simples ato de explorar Dá pra ter uma leve ideia do quão enorme e lotado de conteúdo é o universo de Terraria? Existem bombas, poções É como se os desenvolvedores estivessem falando Caraca Ei, mano Eu sei que cavar é chato Então explode a porra do... Uma vez eu encontrei uma poção de gravidade E lembrei da frase dos sábios intelectuais Acho o reino dos céus Então a poção virou o meu mundo de cabeça pra baixo Caraca Eu achei essa ilha flutuante com uma casa elegante no meio Dentro do baú tinha uma espada lendária chamada Fúria das Estrelas? Olha essa belezinha, mano Parece algo que foi forjado pelos deuses Não tem como não ficar hypado com essas armas lendárias E que tal essa vara? Dá pra controlar a magia como se fosse o pincel do Van Gogh Droga, continua gay Muito gay A criatividade por aqui é coisa de outro mundo É como se o André de Dark Souls Se unisse com um fanfiqueiro que legitimamente tem ideias boas Ao invés de chipar o Sans com uma criança emo No total existem 6 biomas iniciais Seu norminho burro são 11 biomas e 10 chubi biomas Obrigado, Narutinho Sempre muito gentil nos comentários Mas eu acho que o seu nobre cérebro esqueceu de contar o novo bioma que lançou O bioma quem? Bioma quem, a Julião? Bioma quem te perguntou, otário? Viva a quinta série Biomas não são apenas uma Ferrari de um youtuber que está na garagem com decoração? Claro que não, é mais profundo do que isso Os inimigos, as cavernas, até mesmo os itens Mudam completamente dependendo do bioma que você estiver explorando E lá no fundo do mapa, bem no fundo mesmo Todos os biomas se conectam em um lugar horrível e sombrio chamado Que inferno, capirudo Oh caraca, acertei Pessoas que deram dislike no vídeo do resenha de bem para Ui, ui, messie Parece jogo infantil e facê Até achei dois baús juntos Mas chega da parte do Monte Ana Jones Durante o meu arco de anime de arquiteto Eu pensei o seguinte E que tal se eu fizer um jardim subterrâneo? E um quarto de nuvens? Opa, seria legal também Para enfiar a cabeça nelas E pensar nos meus sonhos e esperanças Que nunca se realizaram Por que a vida é tão injusta? Puff! Passaram-se oito horas e eu nem ao menos me dei conta Essa é uma das obras-primas amassuadas Que comem boa parte do seu tempo Montar a sua base é muito viciante Parece que a fonte de dopamina tem água infinita Porque a diversão nunca acaba por aqui Eu não sei se é por conta do estilo artístico dos gráficos Ou as centenas de opções diferentes de colocar os móveis E como podemos esquecer dos NPCs que aparecem ao longo do tempo Para morar lá, vendendo itens exclusivos também É o mínimo, já que não pagam aluguel Espera um pouco aí O que é isso, velho? Furries na minha casa? Brincadeira, pessoal Ela me vendeu dois animais E umas árvores coloridinhas Então, está perdoada pelo seu crime Tem também as invasões que acontecem Chuvas de amoebas Daí é muito bem para encerrar o vídeo por aqui Falando que Terraria é praticamente um Minecraft melhorado Como se fosse difícil melhorar o lixão Mano A cidade já viu que eu dei o Minecraft Com todos criativos Só que em 2D Acontece que a gente só está começando A parte legal Vamos lá Depois de um tempo construindo as suas privadas de ouro Ou seja lá o que você quer construir E assumindo que você não fez nada de tão insano O jogo vai anunciar que o... Mal Está te observando É o olho gordo do canal de opiniões senhoras e senhores O que ele vai copiar dessa vez? O thumb maker do xarope? O pequeno Petri? Morreu Essa é a parte que o jogador percebe que tem um objetivo por trás de toda a ideia do... Ah, o mundo é seu, faz o que quiser aí moleque Em primeiro lugar, quando um mundo é criado você pode escolher entre a corrupção ou... Qual... Qual que é o nome daquele bioma mesmo? Essas terras são o coração de tudo que é ruim Se espalhando bem lentamente pelo mundo Consumindo toda a vida patética que eles veem pela frente Isso é tão familiar Mais com o planeta que a gente vive Hã 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 Cuidado com a cabeça do Sans Por que elas te matam em um único golpe sem qualquer motivo ou contexto Nada disso Pô Parece um mistério lendário do Scooby-Doo Onde as pistas vão te levando diretamente... Caraca, mano Olha E encaixando cada uma dessas peças E até que uma obra prima perfeita da progressão É simplesmente incrível É que nem o primeiro beijo praticamente Estranho Não Confuso Pois é meio Ok E com o tempo só vai melhorando, que nem um vinho refinado que está na adega há mais de 40 anos. E sabe o que as adegas me lembram, parceiro? É isso mesmo, o lendário Dungeon. É, mas... Uh, risada ameaçadora. Mas qual é? Não é tão desafiador assim. É a casa dos Sans, o que pode dar errado, não é mesmo? Tudo. Caraca! Tudo pode dar errado aqui. Mano? Esse é um lugar traiçoeiro, repleto de armadilhas, que nem a casa da minha ex-lunática. Nunca confie em nada que vem daqui, nem mesmo no chão. Mano? Trás de toda a escuridão do porão do Naruto, existem centenas de esqueletos furiosos. Oxi! Com baús com tesouros que brilham tão forte quanto o sorriso da vermelha. Os esqueletos dropam chaves que servem para destrancar os tais baús de tesouros. Acontece que eles também dão uma chave roxa. E não existe nenhum baú roxo no dungeon. Hã? Por favor, se importe! Acredito que a essa altura ficou tão claro quanto um cristal, que um chefe vai puxando o outro para dançar com a melodia da derrota. Pode ser que leve um certo tempo para descobrir o segredo deles aparecerem, mas não chega a ser impossível, que nem aquelas equações do segundo grau. O melhor de tudo é que, literalmente, tudo que eu acabei de falar não importa. Ô, peraí! Hã? É o maluco? Como assim? E só agora que você percebeu... Não, quero dizer, o único chefe que realmente precisa ser derrotado nessa parte se chama... Parede? Sim, esse é o nome mesmo. Pico da criatividade. Não deixe o nome ridículo te enganar, parceiro. Sério? A parede é difícil, na verdade é o seu primeiro desafio real, e ela ainda te ensina uma lição muito importante em Terraria, dor e sofrimento eterno. É o Pain. Nesse ponto em diante, todo chefe precisa de uma espécie de arena. Para você ter a mobilidade do Naruto, a gameplay vai de... Min spamar o botão de ataque, Min vencer, para um desafio que realmente exige de habilidades na hora de se esquivar. E com isso... Caraca, mano. Acho que podemos dizer que essa parte não passa de um grande tutorial para um jogo de verdade, que começa agora. Mano? Nesse exato momento. Caraca, mano. É. Inacreditável, era só o tutorial, eu sei. Parte cringe. Vamos ver a parte cringe, gente. Acomore-se nas suas poltronas de cinema, rapazes. Ih, rapaz, vamos lá. É a hora do bom e velho azulão te contar um pouco a respeito da lore do jogo. Conta aí. A parede de carne era, na verdade, o NPC Guia, que trabalhava como o grande guardião do universo, graças ao seu incrível feito de nunca ter perdido o bebê. Sendo o responsável por manter o equilíbrio entre o bem e o mal. Oh, oh. Parece que fizemos caquinha. Jogamos no lixo a única esperança que a humanidade tinha de sobreviver. Agora o... Mal. Está solta pela cidade, com minhocas gigantes de metal surgindo do chão para morder a sua bunda. Mas não se preocupem, pessoal. O bem também surgiu como uma resposta a esses hereges imundos, pronto para purificar todas as criaturas vivas. Ok. Inclusive a gente. Para piorar a situação, o bioma do mal está se espalhando mais rápido do que o coronavírus. Eu quase perdi a minha base pela primeira vez. Oxe. Esse foi um dos momentos mais intensos de toda a minha gameplay em Terraria. Usei 700 dinamites para impedir o avanço do mal, mas ele já havia passado por baixo. E a minha primeira barreira foi rompida. Que nem o coração de um gado depois de ser recusado pela sua garota stream. Era uma corrida contra o tempo para isolar a minha base e manter a sociedade a salvo. Se uma pessoa não ficar esperta, tanto o bioma do bem como o bioma do mal podem consumir completamente o seu mundo. E isso é praticamente um... Não vou dizer que um game over, mas as coisas ficariam ainda mais catastróficas do que já estão. Depois de tudo isso, depois de todo esse apuro, você vai ficar mais perdido do que o narutinho na academia. Eu adoro o fato que os desenvolvedores não te pegam pela mãozinha e mostram o caminho correto. Acontece que existe uma pequena diferença entre vendar uma pessoa na praia e pedir para ela encontrar o mar. E vendar uma pessoa no topo de um precipício e pedir para ela não cair? Isso é loucura? E é exatamente dessa forma que o hard mod se comporta no começo. Tentar descobrir como passar por essa aventura amaldiçoada sozinho é tão impossível quanto ensinar um cachorro a voar. Mesmo que você encontre o seu caminho nesse esgoto que tomou conta... Caraca, mano. Mesmo que você encontre armas, armaduras com os novos minérios que surgiram. Mesmo assim, não vai dar nem para fazer cócegas nos novos chefes, o que é um verdadeiro soco no estômago de qualquer um. Não é à toa que a maioria das pessoas desistem de continuar jogando nessa parte, mas ainda assim, mantém aquele carinho e respeito por Terraria. Mas, Azul, eu queria muito zerar o jogo sem pegar depressão incapacitante. Tem uma foto... Tem jogo que é assim mesmo, mano. Ha-ha! Não tema, meu nobre casual. Os desenvolvedores adicionaram o lendário... Caraca, mano. Modo jornada. Também conhecido como modo para... Bebezinhos. Honestamente, não vou zoar quem joga aqui. Não é todo mundo que está afim de encarar cereais com pregos afiados pela manhã. Nesse modo, os inimigos são feitos de açúcar, praticamente. Dá para mudar o período do dia, manipular a velocidade do tempo. São conceitos bem interessantes para ficar se brincando em uma tarde tediosa. Claro que eu não espero que ninguém aqui fale o seguinte. Caraca, dá para fazer chover? Isso é incrível! É como se o jogador criasse a sua própria dificuldade, uma mágica arcana da tecnologia. Mudando a frequência que os inimigos aparecem, o quão forte ou fraco eles podem ser. A única coisa que me incomoda aqui é... Isso. O modo Deus. Essa opção machuca os meus sentimentos. Que bom que existe, né? Mas se você joga com o modo Deus ativo, então não está convidado para a minha festa. De volta ao abismo da insanidade. Eu estava tomando uma surra do Destroyer, apesar de ter as armas, blá, blá, blá. Na realidade, tudo o que eu precisava fazer era farmar por almas de luz que são usadas para craftar uma chave de luz. Uau, eu estou fazendo ravioli? Que receita complexa, é? Depois disso, você coloca a chave em um baú para ele se transformar em um mímico sagrado. E agora sim, ele tem uma em quatro chances de dropar um arco e flecha que faz chover estrelas do céu. E é super efetivo contra o Destroyer. Mas é claro, a resposta estava diante dos meus olhos o quão besta da minha parte. Ah, é? Existem classes agora também. Summoner, Mago, Call of Duty e o Dark Souls. O que é bem legalzinho, não vou mentir. Mas santo ravioli, mano. Que rampa íngreme de dificuldade. É como se você estivesse escalando o Monte Everest com garfos. Garfos. A melhor analogia é que essa parte é como andar de Ferrari em uma cidade com trânsito. Na maior parte do tempo, você vai ficar entediado, questionando as suas decisões de vida. Mas quando as ruas se abrem e ficam limpas, meu Deus, é tão gostoso acelerar e destruir todos os chefes com as suas novas armas. Até mesmo os seus equipamentos chiques de voo. E o farol fechou de novo. E eu ainda levei uma multa, que maravilha. Terraria não te deixa mais voar. Constantemente parando o ritmo da diversão com esses picos de dificuldades absurdas que surgem sem qualquer motivo ou contexto. Mano? Sabe o pior de tudo isso, cara? Nem é a dificuldade em si, e sim que a maioria dessas atividades parecem mais uma tarefa chata da escola. Veja esse peixe obeso, por exemplo. Bem forte, aguenta um monte de dano graças à sua gordura animal. Mano, cara. Que legal, assim. Aí é só enfrentar o chefe de novo, né? Ahn... não. É nessas horas que os desenvolvedores param e pensam. Uou, disco voador e metralhadora do tubarão? Você tá tendo muita diversão, parça? Isso é proibido aqui. Pra chegar nessa batalha de novo, você tem que capturar uma minhoca rara que só aparece em um bioma semi-raro de cogumelos. Mano... Boa sorte encontrando um desses. No final do dia, a forma mais eficaz de completar essa tarefa sem ter uma síncope é criando um bioma artificial com sementes de cogumelo. Ficar saindo e entrando da área que nem uma besta pra ter uma chance mínima da minhoquinha aparecer. Ah é? Ela foge na velocidade da luz quando alguém chega perto. Ah é? Os inimigos matam o bicho em um único golpe. Ah é? Isso não é divertido, caralho. Quase todos os chefes funcionam nesse esquema amaldiçoado. Então a pior coisa não é perder a luta. E sim passar pela dor interna de arrumar o item novamente. Um golpe crítico na novice dos desenvolvedores. Fala sério. O jogo difícil. O jogador vai morrer mais vezes do que a minha internet. Qual é o sentido de colocar tantos obstáculos pra enfrentar essas batalhas? Eu não quero passar a impressão que o card mod é uma porcaria radioativa. Tirando esses problemas, dá pra espremer bastante diversão por aqui. Não é possível saber se é bom ou ruim. Provavelmente ruim. Porém, uma coisa é certa. Terraria acertou tanto na hora de criar essa obra-prima. Aperfeiçoou tantos mecanismos. Que até hoje, 10 anos depois, o Minecraft tá correndo atrás do prejuízo. Hard mod tem os seus charmes. As lutas são extremamente divertidas. Eu tô num disco voador? Como é que isso não pode ser maneiro pra você? É sofrido chegar em alguns desses chefes? Eles vão limpar o chão com a confiança do jogador? Sim. Só que essas coisas tornam as vitórias ainda mais saborosas, com os itens dropados sendo apreciados, que nem um banquete cinco estrelas. Eu meio que entendo esse esquema de valorizar o que foi conquistado. Só que às vezes, eu apenas quero abrir o jogo e enfrentar o chefe. Não fazer massa de pizza com tantos ingredientes que tem que ser coletados. Novos NPCs aparecem. A invasão de piratas. O jogo ganha 10 vezes mais conteúdo. O que era grande, ficou ainda maior? Parece até o meu sorvetão. Pra ser sincero, na minha segunda gameplay, as batalhas nem foram tão difíceis assim. Acontece que o ritual para sumonar os chefes me faz ter vontade de comer 15 Big Macs e ficar vomitando a tarde inteira por conta da intoxicação alimentar. E ainda assim, eu teria mais diversão do que ficar correndo atrás desses itens estúpidos. Oxi. Tá, muito obrigado por chegar até aqui. Em conclusão, é melhor tratar Terraria como um filho? Um assunto de cada vez, pra ele não ficar confuso? Essa primeira parte... Obra-prima. De verdade. Eu nunca vi uma coisa tão bem feita e tão viciante quanto esse comecinho, velho. Depois que eu o zerei, derrotei o Lorde da Lua, eu pensei comigo mesmo. Ah, esse pedaço de lixo aí, nunca mais quero ver Terraria. Acontece que eu precisava gravar mais alguns clipes e quando eu me dei conta... Já tava jogando de novo. Estava completamente viciado novamente, que nem um alcoólatra mesmo. Essa parte é simplesmente incrível. Tem tanta coisa pra se fazer. Tantos lugares para explorar. Os tesouros que vão aparecendo. E simplesmente imploram pra você continuar a sua busca pela caverna. 5 de 5, sem dúvida nenhuma. Oxi. Mas agora temos o Hard Mod. A parte onde o seu filho começa a repetir algumas matérias da escola. Ih, rapaz. E ele é obrigado a ir pra classe durante as férias? Seu bu... Ok. Hard Mod é uma catástrofe completa. É um modo onde você precisa vender a sua alma e jogar com a wiki aberta no celular pra ter alguma chance de avançar nessa parte horrorosa. Tem as coisinhas bem feitas, tem o seu brilho. Não vou mentir. Mas na maioria das vezes, o jogo parece mais uma tarefa entediante do que algo divertido. 2 de 5. Ai, ai. Então ele vai somar as notas e dividir por 2. Eu acho que vai dar 3 e meio. Não é assim que funciona a escala azulada? Até parece que não se importa. Terraria é uma obra-prima digna das medalhas mais valiosas desse universo. Apesar da aparência infantil, esse não é um jogo para todos. Longe disso. Mas a primeira parte realmente é pra todo mundo. Com caminhões de mecânicas criativas chegando sem parar no depósito da felicidade. E não pense que por ser uma parte ou até mesmo... Tutorialzinho. É uma coisa pequena. Pelo contrário, dá pra ficar se divertindo aqui por 20 horas facilmente. É um jogo que prova que tem conteúdo e que tem algo de tão mágico na atmosfera que é impossível não apreciar todos os avanços que foram colocados na mesa. Os desenvolvedores poderiam tranquilamente rolar os créditos depois que a parede é derrotada. E ainda assim, continuaria sendo muito melhor do que vários títulos triplo-zeis por aí. 4 de 5. Ok, Vermelha? Te espero amanhã no Terraria às 9 horas da noite. Oi? Bom, gente, tá aí, canal azul. Como eu falei no início, repito, não com esse canal, mas já gostei desse cara. É muito engraçado a forma dele falar aqui dos vídeos dele, dos jogos. Quando eu olhei aqui o jogo, a gameplay que ele colocou, realmente dá essa impressão que é um jogo infantil, até que é 2D. Me lembrou muitos jogos antigos de Sonic, Mario, enfim, outros assim que é só uma... Como eu posso falar? Que você vai só numa direção, ou você vai pra frente, ou você vai pra trás, você desce, ou sobe e acabou. Não é aquele estilo 3D, tipo Minecraft, e o Pedro Cristo não sei se ele tava zoando que ele não gosta de Minecraft, ou se ele, sei lá, se ele só tava falando de sacanagem. Enfim, não conheço, tô conhecendo agora, me deu a entender que ele não gosta. Mas enfim, cara, parece ser um jogo bem eficiente mesmo, e muito obrigado por me falar isso, porque eu vou ficar vendo agora esse jogo só através de vídeo mesmo, porque se eu for jogar e eu gostar, já era, mas como eu não quero perder muito tempo, eu tenho coisa pra fazer, então melhor eu ficar vendo só os vídeos mesmo que ele falou falar. Parece que, pelo que eu entendi, parece uma segunda parte aí desse vídeo. Se vocês quiserem, caso tenham, não sei se eu entendi direito, tá? Deixem nos comentários pra gente poder assistir a outra parte, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, o link desse vídeo estará na descrição, e eu vou fazer o seguinte. Ó, vou aqui no canal do cara deixar, né, o meu like e me inscrever no canal dele pra dar aquela moral, beleza? Muito bom, cara, muito bom. Parabéns. E eu quero também deixar o meu agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho diretamente, muito obrigado mesmo. E é claro, você também que é inscrito no canal, tem deixado o seu like, compartilhamento e comentários pra engajar-me, né? Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, só aguardo mais vídeos, até a próxima, né? Valeu, guau! Bochecha de nós tudo. Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o nego é gostoso. É gostoso mesmo? É gostoso mesmo? Alexandre Mária!